Olá galera, meu nome é Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje, rapaziada, vou estar aí mostrando pra vocês minha nova iSoft Nunca tive uma, minha primeira iSoft, mano Nunca tive uma, sempre sonhei em ter uma Agora eu conquistei E a nova aquisição aí do canal, rapaziada, vai vir só vídeo pedrada massa com ela Vou fazer outros vídeos com ela e... Fica aí até o final, mano E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixa o likezinho insano aí, rapaziada E vou estar mostrando ela aqui pra vocês Ela é uma P99 Spring da Vigor Acho que a Vigor é da Rossi, mano Me desculpa aí se eu tô falando coisa errada Ela tá aqui Aqui o manual dela Essa aqui é a caixa Eu já dei um bocado de tiro com ela, rapaziada Já tirei ela da caixa Tô gravando esse vídeo aqui no terceiro dia Eu comprei ela há uns três dias atrás E tô gravando esse vídeo aqui no terceiro dia pra vocês Mas eu vou estar mostrando ela aqui pra vocês Vou dar uns tiros no final do vídeo Então fica aí até o final E simbora ver a iSoft Essa aqui, rapaziada É minha iSoft Olha aqui ela Tô aqui em cima da minha cama, rapaziada Aqui é a iSoft Aqui é o pente dela O magazine Puntinha laranja, rapaziada É da iSoft Ela é uma P99 Aí, ó Uma P99 Não quero focar Seis milímetros Da Rossi Aqui, ó Da Rossi Tá vendo Aqui é o manual dela, rapaziada Explica tudo sobre ela Aqui Eu vou estar dando os tiros pra vocês com ela Olha a mira dela Ela tem uma precisão boa Tá vendo E ela foca na mira, mano E, rapaziada Eu vou estar dando os tiros pra vocês com ela Rapaziada Peguei uma folha de papel aqui Branca E vou estar tentando fazer um bonequinho Pra fazer o alvo pra vocês Aqui é a folha de papel Vamos tentar estar desenhando Olha o toquinho de lápis que eu vou desenhar, rapaziada Lembrando Eu não sou muito bom no desenho Vou estar fazendo aqui um Vou tentar fazer um alvo aqui Pã Tentar fazer com a mão mesmo, mano Rapaziada, eu vou fazer um alvo aqui E quando estiver pronto eu volto com vocês Rapaziada, mano Fiz aqui o alvo Eu vou estar mostrando aí pra vocês Esse aqui é o alvo, rapaziada Eu não sou muito Eu não sei desenhar direito Mas já dá pra Pra dar uns tirinhos aí, né, rapaziada Vou estar colocando aqui E vou estar dando uns tiros pra vocês verem Coloquei aqui O alvo na caixa de sapato Pra não estar espalhando bolinha E vão estar dando uns tiros aqui Deixa eu carregar a pistola aqui Já tá carregada com quatro bolinhas Calma aí, rapaziada Calma aí, rapaziada Que eu vou recarregar Deixa eu só posicionar a câmera Vou estar posicionando a câmera aqui pra vocês Ela é spring, tá, mano? Deixa eu colocar essa luzinha aqui Aí, ficou legal assim Lembrando, rapaziada Ela é spring Aí todo tiro que tem que dar Tem que fazer Que der Tem que fazer isso aqui, ó Calma aí Pronto Vou estar dando um tiro Assim E depois eu boto a câmera aqui Pra vocês verem Deixa eu ver se vai Ela tem uma mira muito precisa, rapaziada Não acertei não, rapaziada Mas agora eu vou estar dando Caiu a bolinha aqui Deixa eu pegar aqui Calma aí Rapaziada Eu não acertei não o tiro Aqui, ó Não acertei o tiro não, rapaziada Mas eu vou estar dando outro aí Pra vocês Assim Deixa eu só recarregar Rapaziada Já que recarreguei ela Já tá engatilhada Deixa eu ver se eu acerto Acertei no nariz, mano O nariz do boneco Furou, rapaziada Ó, furou Ó Tá vendo? Ó, furou Tá vendo? Furou Acertei no nariz Dando outro tiro aqui Deixa eu só engatilhar ela Deixa eu tirar aqui pra vocês Deixa eu ver aqui Ó a mira dela, rapaziada Ó Ó Deixa eu mirar aqui Acertei outro fora do boneco Aqui, acertei aqui Vamos estar dando outro Vamos tirar assim, rapaziada Deixa eu ver onde eu acertei Mentira Acertei no mesmo lugar, rapaziada Esqueci de falar pra vocês, rapaziada Eu também comprei esse negocinho aqui Que vem em bolinha Aí, ó BBS Esfera plástica 6mm O vídeo foi esse, rapaziada Espero que tenha gostado Minha primeira iSoft aí Se você sonha em ter um iSoft aí também Corra atrás De qualquer tipo de sonho, mano Corra atrás aí E eu sonhei em ter um iSoft Conquistei Agora Se você tem um sonho Conquistei o seu sonho também E é isso, rapaziada Espero que tenha gostado do vídeo Tamo junto Beijo no coração Deixa o like zainzano E é isso Beijo no coração Valeu, é nóis E fui Beijo